700 figurantes distribuídos em 25 alas Primeiro mestre em sala, Luiz Silva A porta-bandeira é a Maria Santos Com você, a Independentes de Cordovil Vem pra cidade grande, quando a lua vão chorar Terceiro, moça de renda, tambor, neve da cadeira Pro malzinho de agonhar E pensar no que é vencido, no acelerar um campanito Promete um dia a voltar, é pouco, é pouco Sai do marasmo e começa a discutir Bota a boca no trambone, pra não ter que engolir Bota a boca no trambone, pra não ter que engolir Fala, porém, porém O monstro não foi derrotado Contra o trancor do lado, de bolarim com a liga Mas não tem esse herói, é pra guerra Que brinca por essa terra E dependendo da sociedade Não deixa de legado o seguinte Fazer a nossa equipe Organiza a multidão Que é, que é Pra massa ficar acordada Com a esposa ter lançada Se puder não dispensar Se pensam que a pátria amanhã é lenteira Pega a sua madeira Pega a sua madeira Como a mamãe é tudo da lei que nasceu No céu da mata, que é, que é O meu sangue do meu reino E trabalha no trancor Foi dói a fé e bateu o palo Seu palo é ferreiro Que é a areia, a carona, a rua De onde veio? Vem pra cidade grande Quando eu vou mais soltar Desceu, força de renda Tão poder que é verdadeira Do monte do agarrar E pensando ter vencido Nossa era então valido Promete um dia voltar Depois, depois Segura! Sai do marado Enquanto a Independentes de Cordovil Não chega aqui até Onde nós estamos Na passarela do samba A cabine central da Rede Manchete Vamos dar um pulinho No Monte Líbano Com a companheira Jacira Lucas Na apresentação do concurso De fantasias do Monte Líbano Jacira Lucas Nos carnavalesas da cidade Estando atualmente Sob a presidência De Zaluxiano Canella Sai do marado E começa a discutir Bota a boca no trombone Pra não ter que engolir Bota a boca no trombone Pra não ter que engolir Fala porém Porém O trombone derrotado Corre no do ar De velar em torno De velar em torno E 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 deixar de legado O seguinte Fazerá constituir-te Organizar multilirão Que é, que é Pra mão só ficar acordada Com as mãos de pela sarta Te unirão de pensar Se pensam que a pátria A mãe é leiteira Peguem sua mamadeira Vão mamar no outro lugar Valeu Se pensam que a pátria A mãe é leiteira Peguem sua mamadeira Vão mamar no outro lugar Eu disse nasceu Nasceu O seio da mata virgem O destemido que veio Me tava em Arandu Arandu O dói é frio e paqueiro Falou com seu padre Eu a rei a carrua Eu a brinca do outro lado De colar em torno Mais uma vez Eu vou entrar na guerra Vem brincar por essa terra E depender mais do chão E deixa de legado O seio te fazerá contigo Organiza a multidão Que é Que é A nossa pícara acordada Com as mãos de pela sarta Te unirão de pensar Se pensam que a pátria A mãe é leiteira Peguem sua mamadeira Vão mamar no outro lugar Se pensam que a pátria A mãe é leiteira Peguem sua mamadeira Vão mamar no outro lugar Eu disse nasceu Nasceu No seio da matra virgem O desenho do guerreiro E trabalhando A mãe é leiteira O dói é frio e paqueiro Falou com seu padre Eu a rei a carrua E onde veio Saiu de ser Olha aí minha gente A segunda divisão Que nós chamamos de um B Tem sorte de ter uma Corpo de juízes Realmente respeitada O julgamento de enredo O julgamento de enredo É feito por Neuza Fernandes Já foi diretora De vários museus No Rio de Janeiro É exteriadora Professora de cultura brasileira Na UERJ E ex-diretora do Museu Histórico Da Cidade e da Imagem do Som Diretora de pesquisa Da Manifestação Cultural Do Museu de Arte Moderna O segundo é Jorge de Assis Pesquisador de cultura negro E membro do movimento negro socialista Do PDT O samba enredo será julgado Por Aloysio Alves Coordenador do curso de ciências sociais Da PUC De pesquisa da UFRJ Sobre o samba enredo Como discurso ideológico E Fernando Fih Crítico de arte Do jornal O Globo Escritor e poeta A bateria é julgada Por João de Aquino Música, compositor E produtor musical E Thelma Costa Professora de música E cantora Por sua vez A harmonia Contará com Celestino Veríssimo Professor de música Presidente da Associação de Músicos Independentes do Rio de Janeiro E Rubem Confetti Conhecido conservador Das escolas de samba Música, compositor Jordialista Jornalista e radialista A comissão de frente O famoso ator Diretor de cinema e teatro Membro do movimento negro E do Gran Quilombo Zózimo Bulbul E a comissão de frente Ainda julga Januário Garcia Fotógrafo Presidente do Instituto Pesquisas Culturais Negras Em matéria de negro Este júri está Pelo meu amigo Cenógrafo Elice Alano Cenógrafo da TV Educativa E Wagner de Moraes Ator e produtor De cinema e televisão Fantasia Pelo conhecidíssimo Jornalista Desenhista Programação Visual E diretor Do Museu de Primeira Imagem Do Museu Do Primeiro Reinado Verdi Carneiro Fantasia Julgada também Por Pisa Viana Figurinista Estilista Revelação de Estilista Oscar da Moda Em 85 É a evolução É julgado por Joel Rufino Misteriador Diretor do Museu Histórico Da Cidade Membro do Conselho Estatual De Cultura E secretário Do Memorial Zambi E Sebastiana Arruda Historiadora Fundadora Do Renascença Clube E pesquisadora De cultura afro-brasileira O conjunto É julgado por Doniel Serra Ator Compositor E diretor De espetáculos E pela grande Pesquisadora Do Centro de Estudos Afro-brasileiros Doutora em Filosofia Com Tese O Negro no Espelho Mestre em Educação Jurada do Estandarte de Ouro E membro da Sociedade Estúdio de Cultura Negra do Brasil Instituto de Pesquisa Cultura Negra Helena Deodoro Como vocês viram O júri para ninguém botar defeito O que o mestre de Pesquisa O que é 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 Se me pensam que a pátria amanhã é lenteira Pega e chora na madeira Com a barra do lugar Se me pensam que a pátria amanhã é lenteira Pega e chora na madeira Com a barra do lugar Por isso voltei Nasceu No seu da mata virgem O terceiro do primeiro Me tava e arandou Foi boia fria e paqueiro Falou com seu patueiro Se não falei a caroa do Saiu do seco ao distante Veio pra cidade grande O acaromou se lutar Que seu trouxa de renda Tão bonita e verdadeira Com a barra do lugar E pensam no revestido Nosso herói tão banido Promete de agotar Revolta Sai do malato E começa a ressortir Corta a boca do trombone Pra não ter que engolir Corta a boca do trombone Pra não ter que engolir Sala porém O monstro não foi derrotado Colpe o carro do lado De bolar e empobado Mais uma vez o herói Vem pra uma guerra Vem brigar por essa terra E vem prender nosso chão Não deixa de legado O seguinte fazerá constituir-te Organizando o tirão O que é que for Sai do malato E começa a ressortir Bota a boca do trombone Pra não ter que engolir Bota a boca do trombone Pra não ter que engolir Porém O monstro não foi derrotado Com o filho pra todo lado E foi engolado Mais uma vez o herói Entrar na guerra Vem brigar por essa terra E defender nosso chão Não deixa de legado O seguinte fazerá constituir-te Organizando o tirão O que é O que é Pra nossa vida Era acordada Com as mãos entrelaçadas Se unirão de pensar Se pensam que a pátria Boia-legueira Peguem sua mamadeira Com o ar Que engolir Para porém Porém O monstro não foi derrotado E é Pra nossa vida Era acordada Com as mãos entrelaçadas Se unirão de pensar Se pensam que a pátria Amanhã inteira Peguem sua mamadeira Com a mamadeira Se pensam que a pátria Amanhã inteira Peguem sua mamadeira Com a mamãe E por isso eu voltei Mas eu Docei o lugar Matar de novo O desejo do desejo E trabalhei a randu A randu Correio a brinca E o bateiro Para o monstro não foi derrotado E eu parei a randu De onde veio Saiu do sertão distante Veio pra cidade grande Contra o monstro não foi derrotado De onde veio Puxa de venda Tão bonito é verdadeira Eu vou te acompanhar E pensa no teu vestido Nosso herói tão bandido Comete o dia a voltar Revolta 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 Sai do marado e começa a discutir Solta a boca no trombone Pra não ter que engolir Solta a boca no trombone Pra não ter que engolir Ela porém Porém O monstro não foi derrotado Como ele pra todo lado De fora e dormado Mas uma vez o herói Entrar na guerra Vem brigar por essa terra E defender nosso chão E deixar-me negado O seguinte fazerá consigo Organizar o tirão Que é, que é Pra nossa ficar acordada Com as mãos entrelaçadas Se o de nós pensar E aí Se pensam que a patria Amanhã é a leiteira Peguem sua mamadeira Com a mão no seu lugar Se pensam que a patria Amanhã é a leiteira Peguem sua mamadeira Com a mão no seu lugar Vem turismo eu voltei Mas eu Usei o da Matagre O teu genito guerreiro E trabalhei arangu Foi boi a trilha e vaqueiro Falou com seu padre Tem uma erra Para o barulho De onde veio O raio do sertão dos tontes Veio o braço O braço grande Quando eu posso lutar Esse é o que sabe ver Tão bonita e verdadeira Que eu volto no amanhã E pensam que a patria E pensam que o vestido Nosso horário Com o banheiro Com a mão no seu lugar Eu vou Eu vou Eu vou Sai do baralho E por graça De solteiro Bota a boca Com a mão no seu lado Pra não ter que morrer Bota a boca Com o lado O monstro não foi derrotado, com filhos pra todo lado, de golarinho engolado. Mais uma vez, vai lá entrar na guerra, vem brigar por essa terra, e defender nosso chão. Nos deixar de legado, o que que fazerá? Estamos acompanhando o desfile da Independentes de Cordubil, ao vivo da Marquês de Sabucaí. Vamos de novo, vamos até também ao vivo, ao Monte Líbano, com a companheira Regiane Schumann, acompanhando o desfile de fantasias do Clube Monte Líbano. Regiane Schumann, o plenador da liberação. Esse carro representa a violência urbana. É um monstro das cidades, das cidades que estão se tornando as megalópolas. Com o filho pra todo lado, de golarinho engolado. Mais uma vez, vai lá entrar na guerra, vem brigar por essa terra, e defender nosso chão. Vamos deixar de legado, o que que faz o presidente. Vocês ainda vão ver atrás do túnel. O presidente morrendo, tem uma alusão à morte do Sancredo, cheio de professores e doutores em volta. e uma alusão à infecção hospitalar, hospital cheio de baratos e etc. E o professor doutor é uma lembrança da exigência que fazia o médico, chefe da equipe do atendimento ao doutor Tancredo, que exigia da assessoria de imprensa da presidência da república ser chamado de professor doutor. Está aí, com a clareza aí. Independentes de Cordovil, no seu desfile na Marquês de Sapucaí. Vamos com o repórter Paulo César Andrade. Ok, Paulo. Aqui no final, na antiga Praça Corteose, a independente de Cordovil já começou a entrar muito aplaudida pela torcida. Pois bem, a escola está agora com 41 minutos de desfile. Portanto, perfeitamente dentro do prazo. Voltamos a repetir. Ela entrou às 9h37, tem no mínimo 60 minutos e no máximo 70. Um lembrete ao espectador. Vale para esse desfile, efetivamente? Vamos lá.